Jesus não era apenas um grande homem. Na verdade, Deus estava nele para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, para que Ele nos ajudasse a termos fé e sermos pessoas melhores. Deus estava em Cristo, fazendo-se identificar conosco para que pudéssemos nos tornar da forma que Deus queria que fôssemos. O Filho de Deus se tornou um Filho dos Homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E o objetivo da vinda de Jesus Cristo era este, fazer com que nós nos tornássemos mais próximos do que Deus queria que fôssemos. Então temos o seguinte, há dois mil anos aqui em Israel, sob o domínio do Império Romano, como parte de uma pequena comunidade judaica, o Filho de Deus veio, viveu e morreu para nos ajudar a nos tornarmos mais humanos. O Filho de Deus, viveu e morreu para nos ajudar a 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 nos ajudar Obrigado.